E aí pessoal, o Sr. Solano aqui e hoje eu estou trazendo aqui o review da Pizza Fire e Van do filme Tartarugas Ninja, Caos Mutante aí da Playmates Toys. Bom pessoal, então antes de começar o vídeo, eu peço que você já deixe um like aí, deixe um comentário, que você ajuda muito grande aqui o engajamento do canal. E se inscreva aí, assine o sininho para receber notificações de novos vídeos. Eu posto vídeo toda terça e sexta, 11 horas da manhã. E hoje eu estou trazendo aqui essa van fantástica desse filme novo das Tartarugas Ninja, que como eu disse nos outros vídeos, nesse review aqui eu ainda não assisti o filme. Pode ser que enquanto eu estou gravando eu ainda não assisti o filme, porque eu estou gravando dias antes da estreia do filme e o filme estreia dia 31. Mas o review eu acho que vai sair depois disso, tá? Então assim, por enquanto eu não posso opinar sobre o filme que eu não vi, né? Mas então está aí, né? Está legal pra caramba, bem retrô essa coleção. Eu já fiz review das Tartarugas Ninja e das motos, né? Das versões com motos e está sensacional essa coleção. Então eu estou adorando, está muito legal mesmo. Bem estilão retrô mesmo, igual as seguras antigas da Playmates, né? E estou trazendo aqui a van, ela tem um dispositivo aqui de atirar pizza, é legal pra caramba, tá? Lembrando que essas figuras você já acha lá no site da Sunny mesmo, tá? Na própria loja deles eles estão vendendo toda essa coleção lá, tá? Então, uma olhadinha na caixa aqui, né? Olha só que maneira aí a fotinha, né? Já tem a foto do próprio veículo aí, né? É aqui do lado. Mais uma fotinha explicando aqui da pizza, né? Que vai precisar de pilha pra tirar essa pizza. E aqui mais fotos aí, né? Atirando pizza aí no bebop. Então, olha só que legal. Você aperta aqui pra sair o dispositivo pela porta, né? E aqui mais uma foto aí, tá? Vai ter vários adesivos pra colar na van, tá? E tudo mais. Então é isso aí, vamos tirar ela da embalagem aqui, tá? Tá? Bom, pessoal, então eu terminei de tirar aqui nela, ela da caixinha, tá? Então vem aqui alguns acessórios. Então tá aí, uns acessórios que a gente vai colocar ali, as pizzas, né? A pizza que encaixa em cima, né? Vem aqui um outro suporte aí, né? Pra você colocar em cima da van. E vem aqui o manual e os adesivos pra gente colar na van. Tá aqui, ó. Manualzinho explicando onde vai cada adesivo. Então tá aí. E aí como funcionam os esquemas da van e tal. Tá aí, é legal pra caramba. E os adesivinhos aqui. Que a gente vai colar na van. Aí, então, maneiro pra caramba, né? Então é isso aí, vamos montar aqui a pizza. A pizza, a van, né? Vamos dar uma olhadinha nela aqui, né? Ela já vem sem as rodas aqui, né? Então, as rodas estão aqui dentro, tá? Estão guardadas aqui dentro da van. Maneiro demais, né? Então é isso aí, vamos montar ela e trazer aqui montada, tá? Bom, pessoal, então terminei de montar aqui a van. Colei todos os adesivos, montei as peças ali. E cara, como tá sensacional essa van. Tá muito linda mesmo. Olha só a frente dela aqui, né? Tem alguns defeitinhos, tá? Que eu vou falar. Mas, no geral, ela tá muito legal. Turtle Power. Então tá aí. Aqui do outro lado, né? Colei aí vários dos adesivos. Esse adesivo, no manual, falava pra colar mais pra cima. Mas, por causa dessas saliências, eu colei mais pra baixo aqui, tá? Então aí. Aqui mais adesivos atrás. Pizza Time. Extra Cheese, né? Pra ser aqui. Queijo extra na placa. Muito maneiro, né? E aqui do outro lado aí tá o Mike aí segurando fatias de pizza. Né? E essa pizza desenhada com umas asinhas. Muito maneiro. E aqui em cima, né? Nessa pizza aqui também. A gente colou esses adesivos aqui dos peperones aí, né? Muito sensacional, cara. Muito legal mesmo. Adorei a van, tá? Ela tá muito bonitinha. E o que que ela vem aqui, né? De dispositivos, né? Primeira coisa aqui, né? Ela vem aqui com essa tampa da frente. Isso aqui foi uma coisa que eu achei um pouco feio, né? Em vez de abrir a portinha aqui, ela abre aqui, né? Pra você colocar as tartarugas lá dentro, ó. Ela abre aqui, né? A parte da frente aí. E você coloca as tartarugas ali sentadinhas. Então eu não gostei muito disso, não. Achei um pouco feio. Então eu trouxe aqui já o Leonardo pra gente colocar sentadinho aí, né? Vamos ver se cabe de boa. Vou colocar ele aqui sentadinho. E trouxe aqui também o Rafael. Então as duas seguras aí que eu vou colocar aqui. E a gente fecha aqui o volantezinho ali, né? Então tá aí as seguras na van. Na parte da frente. E aí aqui atrás a gente tem também uma porta de trás aqui. Ela abre pra baixo, tá? Então a gente pode colocar as figuras ou aqui, assim, né? Eu acho que podia ter vindo um banquinho aqui, pelo menos, pra colocar as figuras sentadas. Mas aí a gente pode colocar aí a figura aí atrás. Ou no caso aqui, né? Colocar aqui. A gente pode colocar aqui o Donatello penduradinho aqui na porta, ó. Que fica legal também pra caramba. Com ele com o seu bastão. Olha só que maneiro. Muito legal, né? Muito legal, né? Nossa, cara. Sensacional isso aqui. E tem o dispositivo da porta, né? Dispositivo da porta aqui. A gente vai apertar a pizza aqui, né? E ele abre aqui o dispositivo aí de atirar pizza, né? Que eu já coloquei as pizzas aqui, tá? São oito pizzas dessas aqui. Oito pizzinhas dessas que você cola o adesivo, né? E aí ele tem aqui o dispositivo de atirar, né? Aí eu vou colocar aqui o Michelangelo. Que é igual tá na caixa ali, né? Vamos ver se ele cabe aqui. Eu acho que ele nem cabe com as armas dele. Olha, ele até coube aqui, né? Então tá aí, ó. E aí esse dispositivo aqui, ele vem com pilhas, tá? Que você coloca aqui por baixo. E aí pra você ativar, né? Você liga aqui o botãozinho. E você vai apertar esse botãozinho aqui pra atirar, tá? Então, vamos mostrar aqui como é que funciona. Eu trouxe aqui até uns vilões, tá? Os vilões, o Bebop, né? Que eu não vou fazer review deles. Eu já vou mostrar eles aqui mesmo. Então tá aqui o Bebop aí. Cara, tá sensacional esse Bebop, tá? Muito legal mesmo. Que foi interpretado, foi dublado pelo próprio Seth Rogen, né? E ele vem aqui com essa cartelinha, tá? Que são armas bem parecidas com a figura retrô antiga lá, né? Então tá aí uma faca, outra arma. Muito maneiro. Então tá aqui o Bebop. E o Rockstead. Tá aí o Rockstead. Só que maneiro. Eles estão bem em bloco, assim, pesado, né? E aí ele vem aqui com outras armas também. Legal pra caramba, tá? Então tá aí o Bebop e o Rockstead. Então vamos colocar eles aqui. Os vilões aí, né? Vamos ver se vai pegar, né? Porque a Pizza, acho que ela vai... Mirar aqui um pouco pra baixo. Aí a gente aperta esse botão que ele faz um dispositivo com a pilha. Com a pilha, tá? Então... Então tá aí. Mais uma. É um tiro bem forte, tá? Bem forte mesmo, cara. Mas legal pra caramba, tá? Ele é tirando um total de oito pizzas aí. Agora eu vou ter que pegar tudo aqui que caiu no chão. Bom, pessoal. Mas pra termos de comparação, tô trazendo aqui as motos aí, né? Então tá aí o Leonardo aí com a sua moto. E o Rafael, né? Então tá aí. Fica muito legal o set completão aí com todos os personagens. Fica muito bonito, né? Bom, pessoal. Mas então tá aqui a coleção, né? Completona aí com tudo que eu comprei até agora, né? Dessa coleção, né? Eu tive que tirar aqui o celular do tripé. Porque... São tantas peças aqui que o ângulo da câmera não pega, né? Mas então tá aí. Coloquei o dono até ali em cima. Mas então, olha aí, cara. Fantástico. Fantástico. A Playmates regaçou, cara, nessa coleção aqui, tá? Tá sensacional. Recomendo demais, né? Eu vou ver se eu consigo pegar os outros vilões, né? Numa promoção e alguma coisa, né? O Superfly. O... Leatherhead, né? O Mestre Splinter também. Mas então tá aí, cara. Coleção sensacional, tá? Adorei demais. Recomendo muito, né? Pra quem é fã de Tartarugas Ninja. Tá a chance aí de você completar o setzinho aí, tá? E tá muito lindo demais, cara. Recomendo mesmo. Você acha lá no site da Sunny. Todas essas figuras, tá? E deve ter nas lojas físicas lá em São Paulo e tal. Deve ter também, tá? Nas lojas grandes aí de brinquedo, rehab e tudo mais. Você já deve encontrar, tá? Mas então tá aí, pessoal. Esse foi mais um vídeo aqui do canal, tá? A gente se vê no próximo vídeo aí. Falou! Tchau!